Estamos hoje apresentando o Energia 99 até as 16 horas, porque a gente deu uma folguinha, né, pro André. É, merecida a folguinha, né? Ele apresentou o Bom Dia Sucesso pela manhã e a gente está aqui apresentando o Energia 99. Mas amanhã ele está de volta com opinião livre a partir das 11 horas e logo mais às 14 horas com o nocaute. É isso aí, né, linda. E após a Energia também, né, nós vamos ter o 100% Sertanejo, né, apresentado pelo Hamilton, porque o senhor José Ribeiro está lá curtindo as férias na praia, você viu, linda? Está festando, você viu as fotos? Pois é, vamos embora de alô agora, né? Vamos, manda um alô pro Clayson, no bairro Bela Vista. Alô pra todos aí no bairro Bela Vista, uma boa tarde. Todo mundo ligado lá na Aurora FM. É isso aí, né, linda. E como que faz a participação do programa aqui mesmo? É só ligar no telefone 3481 1143 ou mandar mensagem de texto ou, se não, pelo WhatsApp, pelo 96595845. Vamos participar, pode pedir sua música, você pede, a gente toca, vamos fazendo a festa. É isso aí, linda. A gente vai atender todos os ouvintes com muito carinho, né? Com muito carinho, com muito prazer e muita alegria. Então, bora de música, né? Vamos tocar uma música aí, pra animar essa galera. Vamos embora agora ouvir Anitta com a música na batida. Isso mesmo.